Uma brasileira que vive no Chile pode dizer que nasceu de novo. Ela foi atacada por uma matilha de cães de rua. Ela viveu momentos de terror. E olha, esse foi o segundo caso de ataque na mesma cidade, em menos de três anos. No ano passado, uma jovem morreu ao sofrer várias mordidas. Agora, a prefeitura de lá pensa em sacrificar os animais, mas a ideia gerou revolta. Eles estão por toda parte. Nas praças, nas ruas, sozinhos ou em bandos. Esses aqui se transformaram, de repente, numa matilha e atacaram para matar. Eu estava esperando que me matassem. Eu não estava esperando nada mais, senão que me matassem rápido para que acabasse logo. A paisagem é ampla, seca. O clima de extremos. Calor intenso de dia, muito frio à noite. São Pedro de Atacama é um povoado de pouco mais de 5 mil habitantes no nordeste do Chile. É a porta de entrada para os passeios no deserto. E foi nessa cidadezinha que a brasileira, nascida no Rio de Janeiro, Clara Oliveira, de 25 anos, resolveu morar. Vim para o Chile para tentar a oportunidade melhor de vida, ganhar dinheiro. Vim conhecer, na verdade, ficar 15 dias e faz um ano e nove meses que eu estou vivendo aqui. A vida fluía bem, sem sobressaltos. Até o dia 4 de janeiro. Clara estava de folga e decidiu sair para resolver pequenas tarefas. Pelo horário, que era as duas horas da tarde, só muito forte, não tinha ninguém justo nesse horário. Então eu estava caminhando, indo para o centro e o primeiro cachorro me atacou por trás, agarrando minha perna direita primeiro. Como era um cachorro só e eu estava mais tranquila com isso, eu consegui dispersar o cachorro com gritos, ele foi, saiu correndo. A jovem não imaginava o que ia enfrentar. O cachorro voltou e trouxe junto um bando. Era entre oito e doze cachorros e já me atacaram todos juntos de uma vez. Uns pegaram minha perna, outros pegaram meu braço. Ela caiu no chão. Foram cerca de oito minutos contínuos de terror. Clara só conseguiu cobrir o rosto e gritar. Até que uma pessoa conseguiu escutar meus gritos, abriu a rua e entrou com o carro para poder me salvar. A brasileira foi hospitalizada em estado de choque. Ela precisou de transfusão de sangue e levou pontos por todo o corpo. A história de Clara teve um final feliz. Mas não foi o que aconteceu com outra jovem em outubro do ano passado. Daniela Gamboa, de 27 anos, até tentou pedir ajuda pelo celular. A mãe só ouviu os gritos da filha antes da ligação cair. A polícia encontrou o corpo dois dias depois, com marcas de mordidas de cachorro. Depois dos últimos ataques, as autoridades de São Pedro de Atacama decidiram fazer uma campanha para reduzir o número de cães soltos. A estimativa é que existam 4.500 animais perambulando pela cidade. Mas a iniciativa de fazer uma operação de eutanásia nos cachorros, que é a morte intencional, mas indolor, provocou debate no Chile. Na página oficial da prefeitura, muitos internautas postaram comentários revoltados com a decisão. Afinal, são poucos os cães agressivos. A grande maioria é mansa. Nas mensagens, as pessoas falam que os cachorros são inocentes e não tem culpa que os tutores os devolveram para as ruas como lixo. Reclamam que se o município tivesse esterilizado os animais antes, não haveria necessidade de uma matança, massiva e impiedosa. Essa brasileira também mora em São Pedro de Atacama e fala que os cachorros são queridos na cidade. Conta que os moradores cuidam dos animais sem dono, deixando água e comida na porta das casas e do comércio. Sobre a eutanásia, é uma ideia assustadora. Não é a primeira ideia que nós temos. Esses cachorros sempre foram muito amados e agora desenvolveram, não sabemos como. Esse comportamento que é assustador. Chega o momento que você tem que escolher entre perder um cachorro ou talvez perder um amigo. Além de reforçar a campanha para a castração gratuita, a Prefeitura de São Pedro fez um apelo à população para encontrar os tutores que largaram os animais. A Secretaria do Meio Ambiente alerta que os donos são responsáveis por prender seus cachorros. Este é um tema de tendência responsável. Essa veterinária explica que os bichos não se transformaram em selvagens porque foram abandonados nas ruas. O comportamento agressivo foi motivado por algum fator que precisa ser investigado. A motivação pode ser por medo, pode ser porque há algum distúrbio em termos fisiológicos de algum hormônio. Pode ser simplesmente por defesa territorial. Ela é contra a eutanásia coletiva e considera a castração como a atitude correta a ser tomada. A castração, ela é muito importante do ponto de vista do controle populacional. No Brasil, a família de Clara agora está mais tranquila e manda mensagens para a recuperação das jovens. Só, Clara, um beijo. Papai te ama. A mãe diz que o susto foi enorme, mas ela não é a favor da morte dos cães que vivem nas ruas. Graças a Deus minha filha não morreu, minha filha está viva. A educação tem que vir do ser humano, não tem que vir de sacrificar eles. Clara se recupera em casa, na companhia de seus pets. Ela também tem cachorros adotados. E espera que as autoridades tomem providência para que outros ataques não aconteçam. E agora, o que ela quer é reencontrar o motorista que salvou sua vida. Eu já até falei para ele, na verdade, que ele foi a pessoa que salvou minha vida, né? Porque eu estava esperando que me matasse.